Música Amigos e amigas da Nova TV Calau 14 Estamos na rua Luiz Catarsione No bairro do Catarsione Que infelizmente um jovem de 34 anos Conhecido como Anderson Foi encontrado morto em sua residência Tudo indica que tenha sido um homicídio O jovem foi encontrado amarrado Como já disse, no interior de sua residência O telespectador já acompanha imagens Da viatura da polícia militar no local Os moradores estão chocados Porque conversando em off com eles Eles alegam que trata-se de uma pessoa de bem Sem envolvimento com o crime E de repente morre dessa forma trágica Então o nome é Anderson Conhecido como Paraíba Ele que era goleiro de um time de futebol Aqui no bairro do Catarsione Querido por todos E essa, vamos dizer assim, surpresa desagradável Que ocorreu no bairro do Catarsione Aí são imagens O telespectador acompanha da Nova TV A polícia militar se encontra no local E a gente vai caminhando Para que você possa entender O local onde ocorreu o homicídio Muitos populares no local Pessoas com certeza chocadas Em função desse crime Bárbaro No bairro do Catarsione Vamos acompanhar Aí o telespectador tem a noção Do local próximo, né? Porque a gente vai mostrar um escadão Onde morava o Anderson Que foi morto covardemente Vamos acompanhar essas imagens E o telespectador Vai agora Acompanhar O escadão Aqui é o escadão A gente vai subir o escadão Chega da Luís Catarsione Sobe esse escadão Vamos subir E o telespectador Vai ter noção Onde mora O Anderson E informações é que Ele foi morto De forma covarde No interior De sua residência O que aconteceu com o Anderson? Com o Anderson? O que aconteceu com o Anderson? Ele estava tranquilo Ele estava lá em cima Lá no bar Lá em cima Lá na sala Ele estava Normal Entendeu? E eu vi ele Normal Ontem Ele comprou Ele comprou Ele comprou A camisa dele Entendeu? Ele comprou A camisa dele Ele estava Normal Ele estava Normal Ele estava Normal Agora Agora o cara O cara está com a mão feia Com a mão amarrada E o pescoço cortado Decapitar Dá vontade de chorar Eu gosto desse rapaz Um rapaz trabalhador Um rapaz bom Trabalhador Eu gosto dele pra caramba Um rapaz bom É trabalhador Eu gosto dele pra caramba Gente boa Gente boa Gente de bem Gente de bem O Anso é um homem bom de coração O Anso é um homem bom de coração Um rapaz bom Que mataram ele Tô com vontade de chorar Um rapaz bom Que mataram ele Na covardia Uma covardia Que fizeram contra ele Ele é um rapaz bom Ele é um rapaz bom Pode gravar Ele é um rapaz bom de coração Ele é um trabalhador Pra caramba Ele Trabalhador Bom de coração Entendeu? Ele É Ele trabalha Segurança Segurança Isso Um goleiro também É um goleiro Um goleiro também Que ele é Tem família? Ele tem Não tem família não Não tem família não O pai dele deu crescendo Deu crescendo Deu crescendo Tem família própria Mas os pais moram do lado Aham moram do lado Entendi E quer dizer Uma pessoa do bem Jogador de futebol Goleiro de futebol Trabalhava com segurança Agora tem algum resquício Algum indício De Que tenha sido assalto Ou não? Não Ele não fez isso não Assalto Digo na residência dele Não 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 tem não Parece ser vingança É Não se sabe por que Não se sabe por que Agora você falou uma coisa aí Linda Não se sabe por que Foi uma coisa Você tá chorando também Foi uma coisa Que fizeram contra ele Uma covardia Uma maldade Que fizeram contra esse rapaz Esse rapaz Gente boa de coração Rapaz bom O que fizeram com ele Cortaram aqui assim Cortaram Cortaram Amarraram a mão dele ainda Amarraram a mão dele também Amarraram a mão dele Uma situação macabra Uma situação macabra Uma situação macabra Uma situação macabra Que fizeram contra ele Quer dizer Então O Anderson tinha 34 anos É isso? 34 anos E era E vou te falar uma coisa Era sangue bom Eu gostava dele demais Ele era muito maneiro Quer dizer Um crime Ediondo É Informações Que o telespectador Pode acompanhar Amigos Pessoas que estão Abaladas Em função Da morte Do Anderson De 34 anos Ele Que exercia A função De segurança E Praticava esporte Era goleiro Amado Pelo pessoal Da comunidade E foi morto Conforme informações Foi decapitado Amarrado E a gente não sabe Qual é a razão Se é que existe razão Porque quem faz isso Só pode ser um monstro Mas não existe razão nenhuma não Pra fazer isso Só pode ser um monstro É uma covardia Que fizeram contra ele Monstruosidade É um monstro Uma monstruosidade Que fizeram contra ele Ele é um rapaz bom Ele é um rapaz tão bom Que não merecia isso não Ele não merecia isso Um rapaz Fizeram uma covardia Contra ele Uma maldade Foi feita isso Um rapaz bom Agora o pai dele O Deucresino Vai ficar agora chorando Vai chorar muita coisa agora A gente pede então Quem tiver informações Que possa ligar para a polícia A 190 Afim de identificar Quem foram os homicidas Ou algozes Que praticaram esse homicídio Bárbaro Contra O jovem Anderson De 34 anos Amigos e amigas Da Nova TV Canal 14 A informação agora Pega junto com familiares Também com a polícia E populares É que O Anderson Barcelos 34 anos Exercia a profissão de segurança Deixou dois filhos Era separado A morte dele foi bárbara Tudo leva a crer Que o pescoço dele Foi cortado Com uma faca E foi amarrada Às suas mãos Não há indícios Pelo menos informações Nós colhemos no local De algum roubo Algum indício Que ligado A latrocínio Que é roubo Seguido de morte Parece ser Alguma vingança Mas moradores Todos falam Que é uma pessoa De bem Uma pessoa tranquila Criada no bairro Do Catarsone Então ninguém sabe O porquê A razão Dessa morte Tão bárbara E de onda Contra Anderson Barcelos 34 anos Deixa Dois filhos Nova TV Nossa força Nossa voz Música 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 Legenda Adriana Zanotto